As Ideias gregas que foram corruptivas, os gregos continuaram atuando dentro da estrutura cristã como disposições prévias corruptivas desta mesma estrutura. E elas vêm vindo através dos séculos até os nossos dias. E hoje nós encontramos no nosso ciclo cultural o mesmo debate em torno das mesmas ideias que animaram os sofistas gregos no primeiro período da sua decadência e que animaram os estoicos, os hedonistas e os epicúrios gregos já no final ou na plenitude da decadência greco-romana. Os mesmos temas e as mesmas razões e os mesmos argumentos estão sendo hoje manejados por autores modernos, embora esses argumentos, estas ideias, estes pontos de vista já tenham sido refutados com antecedência de séculos. Tive a oportunidade de defender uma tese que não é minha. É uma tese que vem, que tem seis mil anos de existência, mas que é supinamente verdadeira e a mais verdadeira das concepções da história. Foi assim aceita pelos egípcios, foi assim aceita pelos hindus, foi aceita também entre os judeus, porque no livro de Daniel está exposta a mesma concepção. Foi realizada e completada também no ocidente. E não conhecemos nenhum ciclo cultural em que não vejamos sempre uma divisão da sociedade em quatro estratos sociais que se digladiam entre si, que é o sacerdócio, a nobreza, o empresário utilitário, que no nosso mundo tomou o nome um tanto despectivo de burguês, e finalmente o servidor, o prestador de serviços. Em todos os ciclos nós encontramos esses quatro estratos formados, numa heterogeneidade muito grande, mas nos aspectos genéricos bem delineados. E nós vemos que na formação do ciclo cultural, o primeiro período é o período de domínio dos sacerdotes. Participando, contudo, desse poder, também a nobreza. E o sacerdócio se apoia na massa de servidores. Enquanto que o empresário utilitário é um perié, é algo que está em torno da cultura, que nela não penetra. É um estranho, é uma divina, que é admitido e aceito, mas que não se inclui dentro do ciclo cultural. Passa-se o tempo, sobrevém a primeira grande revolução social, que é sempre a revolução da nobreza, que já tendo poder econômico nas mãos, aspira ao poder político. E vai, a pouco e pouco, tentando subordinar o sacerdócio, para que sirva aos seus interesses. O que termina por conseguir. No início, há um equilíbrio de participação no crato social. Mas, finalmente, a nobreza consegue ter o domínio completo, a hegemonia e então o clero passa a servir a esses interesses. E mais, a nobreza penetra nesse clero. A nobreza torna-se também esse clero. usa do clero, devido ao prestígio que ele tem, ante os servidores e a massa popular, para assim fortalecer os seus poderes. Nós vimos no cristianismo, em certo período, sobretudo durante a Idade Média, no fim da Idade Média e no Renascimento, que os altos postos da igreja só podiam ser ocupados por nobres. De bispo para cima, só a nobreza ocupava. O que levou a um movimento de rebeldia feito pelos jesuítas, que chamou-se o Episcopalismo, no qual os jesuítas reivindicavam o direito de qualquer homem, viesse de que classe fosse, pudesse ascender até o papado. O que a nobreza não concordava, não permitia, porque desse modo a nobreza dominava completamente a igreja. E o que aconteceu? Aconteceu que provocou o movimento da reforma. Provocou uma desassociação dentro da igreja católica, de modo que a igreja frangiu-se em inúmeras igrejas. E a igreja católica, perdendo o seu poder, não só o poder temporal que em certo momento ela possuiu, foi perdendo também, em grande parte, o poder espiritual, porque já não exercia, sobre as massas, aquela mesma influência que nos primórdios da formação do cristianismo ela conseguia ter. A igreja católica, perdendo o seu poder, não só o poder temporal que em certo momento ela possuiu. A igreja católica, perdendo o seu poder, não só o poder temporal que em certo momento ela possuiu. A igreja católica, perdendo o seu poder, não só o poder temporal que em certo momento ela possuiu. A igreja católica, perdendo o seu poder, não só o poder temporal que em certo momento ela possuiu. Amém.